Eu gostava que toda a gente viesse no dia 12 à Casa da Música, ver os WeTrust, ver os Ex-Wife, ver os nossos convidados, o Best Youth, a Diana. Vai ser uma noite onde mais do que a música se vai viver um espírito de amizade forte e de união e de partilha. Por isso, acho que vai ser uma noite que vai um bocadinho além da música e sem dúvida que as pessoas que vierem vão fazer parte desse momento. Acho que vai ser algo muito especial, por isso, venham.